Tá doendo é, garanto que é só o começo É o início desse pesadelo Essa mensagem aqui, sabia que ia pedir a rever Mas olha o lado post, cê vai perder uns 4 ou 5 quilos Só de imaginar alguém comigo, não foi falta de aviso Eu já fiquei na fossa, igualzinho você tá agora Pedindo pra jogar a corda pra salvar Bebendo pra dormir, rezando pra não acordar Eu já fiquei na fossa, na marcaça que cê tá agora Inventando paixões pra superar, passando indiretas Mas sei que quer voltar Tá doendo é, garanto que é só o começo É o início desse pesadelo Essa mensagem aqui, sabia que ia pedir a rever Mas olha o lado post, cê vai perder uns 4 ou 5 quilos Só de imaginar alguém comigo, não foi falta de aviso Eu já fiquei na fossa, igualzinho você tá agora Pedindo pra jogar a corda pra salvar Bebendo pra dormir, rezando pra não acordar Eu já fiquei na fossa, na marcaça que cê tá agora Inventando paixões pra superar, passando indiretas Mas sei que quer voltar Eu já fiquei na fossa, na marcaça que cê tá agora Inventando paixões pra superar, passando indiretas Mas sei que quer voltar Mas sei que quer voltar